Fala galera, Angelo Sampaio aqui, canal comentando a polêmica, claro não poderia deixar de ser sobre o BBB né Ontem o Arcrebiano, cara esse nome é horrível, mas vamos lá, Arcrebiano atendeu o Big Fone na frente do Lucas Tudo que eu não queria, foi lá, atendeu, imunizou a Ju, a Ju Piet, e colocou a Thaís no paredão Ele tinha que indicar um pra ficar imune e outro pra colocar no paredão Ele escolheu a Ju, numa estratégia de jogo, né, que ele já estava combinando lá com a Garela lá, Negudi, Projota, de fazer isso Colocou a Thaís, a Ju se emocionou, tal, depois ele foi conversar com ela, disse que é uma, como se fosse uma segunda chance pra ela Eu não sei segunda chance de que, que o grupinho do mal ali é ele, né, a Carol, o Negudi, o Projota, né Esses aí precisam se alertar e precisam se redimir, precisam de uma segunda ou terceira chance Que trabalhava pra esse grupo aí, grupo do mal mesmo E hoje, a Carla Dias acabou vencendo a prova do anjo Colocou o Gil e o Lucas com o monstro, né Também combinado, tá, combinado com a galera do mal A Carla Dias, infelizmente, passou pro lado negro da força É isso aí, passou pro lado negro da força Foi convencida pelos brothers lá a fazer isso, né E agora, ela tem o poder também de imunizar alguém Eu acredito que ela vai fazer isso com o Projota, né Pelo que eu andei observando, né Deve ser isso que ela deve fazer É torcer pro domingo, né O Gil, ou a Sara, ou a Ju, ou o Lucas Atender o Big Phone Indicar alguém desse grupinho aí De preferência o Projota, o Nego Di, ou a Carol Esses três aí, tão demais A Lumena também já merece, também, uma vaguinha ali Rodolfo e Arthur também Tão do lado negro da força Tá um grupo enorme aí De gente ruim, nesse BBB Salvando-se apenas A Sara, a Ju O Lucas e o Gil O Lucas, eu quero ressaltar aqui Que eu não acho ele esse bonzinho todo, tá Ele cometeu erros lá no início E por causa desse erro aí, ele tá pagando Só que a galera está exagerando, né Nesse castigo ao coitado do Lucas Mas ele não é Esse bonzinho todo Como as pessoas estão pintando Já a Ju A Sara, que foi esperta Assim como o Gil E viu o que estava acontecendo Viu a manipulação da Carol Na galera Abriram o olho E agora estão agindo corretamente Bom, mais tarde tem a festa E amanhã O Big Fone toca mais duas vezes E a noite tem a indicação do Paredão Vamos torcer aí Pra galera do bem Derrotar o lado negro da força Valeu galera Um grande abraço Amanhã tô de volta E amanhã tô de volta E amanhã tô de volta E amanhã tô de volta